Pobre estandarte, não pode lampanhar Vem! Senhoras e jurados, galera! Porta estandarte! Quede lá, Simone! No alto da alegoria O contrarte A perfeição Como é lindo olhar pra cima e te ver Há 12 anos Conduzindo o pavilhão Do boi Do povão Ela que arranca O sorriso Ela que traz esperança Ela que é inspiração Para as futuras gerações Chama que ela vem Chama pra ela descer Chama que ela vai descer Chama! 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 Todo mundo Todo mundo E ela tá descendo Vai chegar Para a sua evolução 10 anos de muita emoção Para o Boi Banga 12 anos de muita emoção Sempre sendo nota 10 Sempre tirando a nota máxima Através da sua performance Através da sua evolução Senhores jurados Concorrendo Ao item de número 8 Porta estandarte Que é de lá Simone Do Boi Banga Eterrizou Revenenciem Revenenciem A melhor de todos os tempos Que é de lá Que show! Sensacional! Eu, nosso grupo de dança do Bacagá Que espetáculo, senhoras e senhores! O vento joga a sua mulha Que baila com você Bosta da arte Como é lindo te ver Seus cabelos fritos Como a noite de luar Brilha a estrela do meu vai bombar O show! A apelhação da mulher fechadense É de uma festa de dedicação Garra, amor e paixão É de lá, Simone, dança Traz os olhos e emoção O teu nome é legado na história Vencer é sua marca de glória É de lá, Simone, vai lá Força da nossa vitória Mulher e pavilhão Ele salvou Força da arte do Banco H Que chegou Explode, tá bom O círculo da vida é o nosso pavilhão De verde branco as cores dessa emoção A pórmula da arte é o nosso pavilhão Força da arte do meu bom campeão O círculo da vida é o nosso pavilhão De verde branco as cores dessa emoção Gente, o clima! É de lá, Simone E tem de número oito Força da arte do seu trabalho A evolução perfeita Cumprimentando a galera do contrário E ela vai pra sua galera E ela vem pra sua galera É de lá, Simone, vai lá É de lá, Simone, vai lá Força da nossa vitória Mulher e pavilhão De verde branco as cores dessa emoção Vamos aplaudir Vamos aplaudir Por que você é triste? É de lá, Simone, vai lá E a gente vai pra sua galera E a gente vai pra sua galera